bem vindo ao canal vida real sandra no vídeo de hoje vou estar fazendo a manutenção de uma muda de rosa do deserto essa gente eu ganhei um tom roxo olha que coisa linda e eu tenho uma no tom rosa mas na verdade são várias tonalidades são mais de 500 aí inclui ela simples ou dobrada então não importa a cor que você tenha na sua casa o importante é que a planta esteja saudável e que você possa então estar também fazendo a manutenção ou seja readubando e se possível trocando até de vaso esse pote aqui gente ele é pequeno e eu quero colocar em um outro porém de borda mais larga então aqui é uma bacia eu furei coloquei brita no fundo um pouco de substrato até metade do vaso e o que eu vou fazer vou acrescentar substrato para a rosa do deserto eu comprei uma floricultura você consegue encontrar com facilidade nos supermercados e gardens olha e a compostagem gente gente é feita a base de arenito esterco animal e cascas processadas ou seja ele vem preparado pronto para uso e olha isso a gente super aerado bem fofinho a rosa do deserto ela é uma planta uma rebacea gente que traz uma floração muito diferenciada e na realidade cada vez que nós encontramos as cores diferente temos vontade de ter todas em casa se diferencia porque ela tem esse caule aqui engrossado na base e aqui ele armazena água então você não precisa ficar molhando todos os dias basta colocar um pouco de água uma vez por semana e manter a planta ao sol ela gosta de calor então gente procure um local bem iluminado que receba pelo menos o sol da manhã depois fica meia sombra e deixa sua planta se adaptar também a nova compostagem ela precisa de muito calor e pouca água então esse é o segredo da rosa do deserto se você tiver no momento que for replantar torta de mamona farinha de osso pode colocar a torta de mamona ela vai auxiliar a planta ter essa tonalidade verde intensa nas folhas e a planta fica sempre verdinha e a farinha de osso ela auxilia na floração não quando vier uma próxima florada ela vem com mais firmeza com mais mais durabilidade isso serve gente não é só para rosa do deserto mas para os plantios em geral a eu tenho uma frutífera posso colocar sim porque auxilia também e a frutificação ela vem mais firme então assim há uma perca menor de frutos mas vale a pena lembrar que você pode acrescentar na compostagem a cada três meses meses tá ou misturar na água e fazer a rega de 15 em 15 dias com a água da farinha de osso porém tome muito cuidado para não encharcar a planta e causar aí o apodrecimento do caldex então você tem que ficar muito atento quanto as regras agora eu vou descompactar a planta desse vaso passando a faca bem ao redor da planta olha bem rente entre a terra e o vaso e assim ela vai descompactar mais rápido aí o que você vai fazer vira um pouco a planta deita ela na tua mão e retira com muita facilidade gente não tem erro você pode estar fazendo isso e se o solo estiver saudável sem fungos sem bichinhos você pode utilizar a mesma terra que ela que ela se encontra aqui no vaso e fazer o replantio a pode ser feita aqui também uma limpeza uma retirada de acesso de raiz se for o caso e replantar eu vou centralizar aqui na compostagem e vou cobrir aqui com o restante de substrato mas antes de colocar essa compostagem ali no vaso eu quero mostrar uma diferença que talvez você vai se confundir na hora de comprar substrato para rosa do deserto eu tenho aqui aqui no começo do vídeo eu mostrei apenas um certo mas eu encontrei aqui no meio dos outros compostos esse aqui também que é para rosa do deserto porém gente são fabricantes diferente e um ele é assim é cheio de pedacinhos de carvão casca de pinos bem concentrado e também contém muito cálcio e fósforo né e esses pedacinhos que a gente encontra assim ó de carvão e de casca de pinos eles auxiliam na drenagem então se você não tem é pedrinhas para colocar no fundo do vaso você pode acrescentar também pedaços de carvão tá gente é o carvão vegetal aquele que utilizamos na churrasqueira porém do jeitinho que você tirar da embalagem você faz a higienização dele lava direitinho e água corrente deixa um pouquinho de molho né de molho se você preferir uma água com água sanitária lava novamente deixa secar no sol depois faz os pedacinhos quebra o que eu mostrei no início desse vídeo olha também é substrato para rosa do deserto porém ele é todo aerado todo fofinho não tem pedacinhos de madeira ele é bem fino totalmente diferente desse outro que eu acabei de mostrar então quando você comprar e ficar em dúvida não se preocupe tá todos os dois são compostos para rosa do deserto basta vir ó e misturar simples assim para você render um pouco mais essa compostagem você pode colocar um pouquinho de areia de construção ou terra vegetal mesmo que é o que eu vou fazer basta fazer essa mistura e pronto cobrir toda a lateral da planta e ficou dessa forma aqui tá vendo deixei o caldex mais exposto e aqui em volta você pode fazer uma cobertura né para ajudar na drenagem da água e colocando pedacinhos de carvão ou pedacinhos de casca de pinos ou também algum tipo de suculenta eu vou colocar aqui a barba de Moisés a barba de Moisés gente eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro um pouco do seu replantir características dessa planta aqui ó são apenas galhinho que eu vou colocar e o detalhe é que a barba de Moisés ela se ramifica muito rápido então não precisa ter raiz tá eu estou optando por ela porque eu tenho aqui gente até demais então eu vou colocar aqui ó e ele vai formar um tapete e ajuda a drenar um pouco a água tá isso é uma dica muito legal e outra dica que eu quero deixar para vocês é em questão gente olha local olha que gracinha daqui uns dias isso aqui já está bem cheio enraizado pode ficar em local aberto recebendo até chuva não tem problema veja que o vaso em que você a colocou esteja fora do chão gente é uma dica simples mas que faz toda a diferença porque quando o vaso está assim olha em contato ou com a terra ou com alguma base a tendência a água é acumular aqui embaixo então isso apodrece a raiz causa fungos e mata sua planta geralmente é o que acontece causando aí o apodrecimento do caldex o caldex gente ele tem que estar assim olha bem firme isso demonstra que a planta está saudável eu peguei um pote velho tá vendo um pouco mais alto fiz furos enormes e vou colocar a minha planta aqui olha sobre essa vasilha vendo então ela ficou fora do chão medida que acontecerem as regras a água vai escorrer e virar aqui para baixo não vai acumular não vai ter contato com as raízes e assim a sua planta vai ficar livre de fungos e de qualquer tipo de praga você pode fazer regras de forma regular tá vai umedecer esse solo suficiente que ela fique bastante tempo sem precisar de uma nova rega e outro detalhe quanto as podas o ideal é você podar na lua minguante tá que isso força uma nova floração e coloquei também novos brutos aqui eu vou fazer a rega e colocar no local definitivo e pronto coloquei no local definitivo olá gente como é que ficou vendo e você pode colocar qualquer outro suporte porque o necessário é manter o vaso da planta elevado longe de uma base longe do chão e livre das pragas e é isso espero que você tenha gostado das dicas a todos um grande abraço deixa seu like compartilha inscreva-se no canal e até o próximo vídeo e aí